Oi! Confesso que eu não esperava ver você de novo. Você acredita que eu estava agora mesmo indo dar uma voltinha na vizinhança? Vem comigo! Eu sei que vocês já sabem quanto eu gosto do lugar onde eu moro, mas vocês não conhecem ainda o entorno. Esse aqui é o Parque Serete. Eu adoro esse lugar. É o parque mais frequentado da região. Vou te falar, viu? São apenas 4 minutinhos de bike. É pertinho. Aqui é um ótimo lugar para você curtir o verde da cidade. Tem uma área total de 286 mil metros quadrados e oferece uma ampla estrutura para a prática esportiva e atividades físicas. Tem a maior piscina pública da América Latina, espaço para piqueniques, campos de futebol, quadras de basquete, pista de atletismo. Olha, é um baita privilégio poder morar aqui. Claro, mãe! Fica tranquila. Pode deixar que eu estou me cuidando, bom? Eu te amo também. Mãe, está nervosa, preocupada, mas eu já falei para ela, só para ela não se preocupar que, em caso de emergência, o Hospital Maternidade Vitória está aqui do lado. Oi? Não, mãezinha, não estou falando sozinho, não. Eu estou aqui explicando para as pessoas que o Hospital Maternidade Vitória é aqui perto de casa. Fica tranquila, tá bom? Beijo, mãe! E tem uma área construída de 28 mil metros quadrados. São 13 pavimentos distribuídos em dois subsolos, térreo e mais 10 pavimentos com área de 1.800 metros quadrados e capacidade até de 233 leitos. Para emergências, tem pronto-socorro com mais de 1.000 metros quadrados e ampla capacidade de atendimento. O hospital também conta com o Moderno Heliponto, um centro de diagnóstico completo e atende os principais convênios do Brasil. E o mãe? Ah, e você sabia que a próxima estação de metrô Anália Franco fica só a 10 minutinhos de casa? A futura estação de metrô Anália Franco fará parte da extensão de 8,8 quilômetros e oito paradas novas da linha 2 verde. Agora vai ficar bem mais rápido chegar até Brigadeiro, Trianon Mais, Consolação Esse passeio todo pela vizinhança me deu uma fome. Quer um pedacinho? Esse aqui é o Shopping Anália Franco. Fica apenas 10 minutinhos a pé do Lului. O Shopping possui 43 opções de alimentação, 9 salas de cinema e 402 lojas para todos os gostos e estilos. Aqui é o Winter Prime, um complexo comercial de 49 mil metros quadrados. Aqui tem tudo o que eu preciso. Narói Merlin, Pão de Açúcar, Decathlon e a clínica Albert Einstein, que é referência quando se fala em saúde. E a especialização que eu estou fazendo do lado de casa. A Universidade Cruzeiro do Sul integra um dos mais respeitados grupos educacionais e tem uma infraestrutura de ponta destinada aos alunos e à comunidade. Em 2016, ficou entre as 10 melhores universidades privadas do Estado. Viu só por que eu amo morar aqui? Além de ter um prédio inteirinho à minha disposição, eu tenho uma vizinhança super bem equipada. Diz aí. Gostou, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma